Clima propiço, pega fogo na favela As piranhas se rendem na mão dos favela Cheio de malate, pesadão, eu taco nela Só viver no afarra Só viver no afarra com as que não prestar Quero que se foda tudo Quero que se foda tudo Vou tacar, vou tacar em todo mundo Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em cintar Pedindo pix pros caras que é bigode Na minha conta bancária Pix caiu, sim, volviu que estralha E o Valsh subiu Na minha conta bancária Pix caiu, sim, volviu que estralha E o Valsh subiu Nossa, isso aqui vai encaixar certinho nesse bicho Lá no baile de favela Ela se envolve comigo Lá no baile de favela Ela se envolve comigo Louca pra mamar Vai sentar no carro o bicho Louca pra mamar Vai sentar no carro o bicho Peraí que eu fiz assim, deixa eu lembrar aqui Já é, já é No aniversário do gordão Ela quer correr perigo Louca pra mamar Vai sentar no carro o bicho Louca pra mamar Vai sentar no carro o bicho Piranha safada Sarra no bicho da glocada Piranha safada Sarra no bicho da glocada Essa aqui em cachorro eu nem sabia Só acho que eu fiz esse bicho quando eu cansei O que é que eu fiz esse bicho? O que é que eu fiz esse bicho? Ela vem pra festa do gordão Louca pra dar a xereca Piranha safada Piranha safada Piranha sapeca Pular no pau e trepa Pular no pau e trepa Piranha sapeca Pular no pau e trepa Obrigado. É assim ó. Vai trequinha toma 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 toma. Vai trequinha toma 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 toma. O changa te pega e deixa de pé na bamba. Hoje eu vou te pegar e deixa de pé na bamba. Vai trequinha toma 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 toma. Vai trequinha toma 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 toma. Tá ligado? É. Baixeira quinha, toma, 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 toma Baixeira quinha, toma, 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 toma Baixeira quinha, toma, 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 toma Vai xerequinha, toma, 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 toma Hoje eu vou te pegar firme, te deixar de pé na bamba Vai xerequinha, toma, toma, toma Vai xerequinha, toma, 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 toma Vai xerequinha, toma, 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 toma Hoje eu vou te pegar, te deixar de pé na bamba Hoje eu vou te pegar e te deixar de pé na bamba Vai xerequinha, toma Vai xerequinha, toma, 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 toma Vai xeraquinha, toma, 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 toma Hoje eu vou te pegar e te... Hoje eu vou te pegar e te deixar de pé na bamba Hoje eu vou te pegar e te deixar de pé na bamba Aí eu vi o DJ que vai conduzir essa graça do DJ E o Uri 22, ele vai te pegar e te deixar de pé na bamba E o Uri 20... Já é, já é Aáááá a Air 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 AirAir Air 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 Oi, te deixa de perna bamba Oi, vai xerequinha, toma, 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 toma Vai xerequinha, toma, 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 toma Vocês vai fazendo o ritmo aceleradão assim? Do rio? Ah, então já é Safada saiu de casa, subiu o morro e viu Nóis tralha, cara fechada, bucita, piscou e abriu Nóis de glocada, balão e os cria na boca Ela de shortinho curto pra me provocar Nunca entendeu minha vida porque é muito doida Mas sempre brota na base quando quer me dar Safada saiu de casa, subiu o morro e viu Fui maior Ah, não, 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 não Não é só Eu muito Certa Safada saiu de casa Subiu o morro e viu Nós tralha, cara fechada Bocita, piscou e abriu Nós de glocada, balão e os cria na boca Ela de shortinho curto pra me provocar Nunca entendeu minha vida porque é muito doida Mas sempre brota na base quando quer me dar Safada Safada saiu de casa Subiu o morro e viu Safada saiu de casa Tchau Voltei esse lixo perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quer me achar é só procurar no morro Que eu tô fudendo de segunda a domingo Caralho, mano, deixa eu achar um aqui que é muito foda Vem cá, você tá preparada Sua pianha safada Vem fuder Pó ou gordão pra embalar Vem fuder A tropa do mundo é pra embalar Vem cá, você tá preparada Sua pianha safada Vem fuder Vem cá, você tá preparada Pra fuder Sua safada Vem cá, você tá preparada Sua pianha safada Vem cá, você tá preparada Vem cá, você tá preparada Sua pianha safada Vem fuder A tropa do mundo é pra embalar Vem cá, você tá preparada Vem cá, você tá preparada Sua pianha safada Vem fuder A tropa do mundo é pra embalar Vem cá, você tá preparada Vem cá, você tá preparada Sua pianha safada Vem cá, você tá preparada Vem cá, você tá preparada Sua pianha safada Sua pianha safada Vem cá, você tá preparada Vem cá, você tá preparada Sua pianha safada Vem cá, você tá preparada Sua pianha safada Vem cá, você tá preparada Sua pianha safada Vem cá, você tá preparada Vem cá, você tá preparada Ah, puxa o fundamento aí, você não vai achar nada Vem, vem fuder com a tropa do gordão trem bala Vem, vem fuder com a tropa do gordão trem bala Olha ela gravando conteúdo adulto Mostrando o poder que ela tem cateca Joga na cara que ela engole tudo Transariana é o apelido dela Toma, 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 pau na xereca Toma, 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 menina perversa Toma, 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 pau na xereca Toma, 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 menina perversa